Bom, então a ideia hoje é... A gente discutiu alguns problemas do livro. Infelizmente eu não posso colocar o livro aqui, a página do livro, por questões de direitos autorais. Mas a ideia hoje é a gente discutir alguns problemas do livro. Só que agora sobre uma nova ótica. Nós estamos em um curso de tópicos, em um segundo curso de EDO. E agora já utilizar, por exemplo, o Maple, métodos numéricos, para estudar esses problemas. Que talvez já tenham sido estudados em um curso de EDO1. Então o primeiro problema que eu quero trazer é o problema simples. Que o BOI se chama de misturas. A ideia é um problema protótipo, se aplica em outras situações. A ideia é então que temos um tanque. Esse tanque tem 100 litros de água. E o problema, a brincadeira é mais ou menos assim. Então num instante, t igual a zero, um tanque contém uma concentração de sal, por exemplo. De 50 gramas de sal. Nesse tanque de 100 litros de água. Então supondo que está dissolvido bonitinho, então a água tem aqui, esse tanque inicialmente tem uma concentração de 100, de 50 gramas de sal em 100 litros de água. Então essa é a configuração inicial, nosso tempo inicial. O tempo t igual a zero. Então em t igual a zero, essa é a nossa configuração. Então, a brincadeira é a seguinte. Suponha que a gente solta o cronômetro, e ao mesmo tempo que a gente solta o cronômetro, a gente abre aqui uma espécie de torneira, uma vazão de água no tanque. E também abre uma vazão de entrada e também abre aqui uma vazão de saída dessa água. A brincadeira é, então suponha que começou a entrar água no tanque. E essa água tem uma concentração de sal que a gente, o livro mede da seguinte forma, ele mensura da seguinte forma. essa água, então contendo um quarto, ou seja, 0,25 gramas de sal. E aí ele coloca uma medida de galão. Então por galão de água. Então começou a entrar aqui uma vazão, uma espécie de água que tem um quarto de sal por galão de água. E a taxa de entrada é 3 galões por minuto. Ok? Então, sim, eu simplesmente trouxe a unidade para o português, né? O usual nosso aqui é gramas, o sal gramas e água litros. Tá? E a questão interessante do problema é se a gente assumir, então suponha também, que a taxa de saída é a mesma de entrada. Ou seja, vamos imaginar a situação. Temos aqui o tanque, abrimos aqui uma torneira e entra 3 galões de água por minuto e esses galões têm uma concentração de 1 quarto de gramas de sal. E essa mesma taxa que entra também sai, também sai por minuto 3 galões de água. Suponha que está tudo bonitinho, o sal está bem dissolvido. A ideia, então, é que como a taxa de entrada é a taxa de saída, igual a taxa de saída, essa quantidade de litros se mantém, não se altera no tanque. O que se altera, então, é a concentração. A gente tinha uma concentração inicial de 50 gramas, vai estar entrando e vai estar saindo. Então, a questão é, o que nós estamos interessados, então, é modelar, esse problema é o chamado de Q de T, a quantidade de sal no tanque no estante T. Então, a gente poderia ter um pensamento bem assim, errado, inclusive, falar, olha, se a taxa que entra é a mesma que sai, então, a concentração, essa quantidade de sal no tanque permanece a mesma. esse seria um pensamento errado, como nós vamos ver agora. Então, esse 3 gramas por galão, esse 1 quarto de gramas de sal por galão que entra, que sai, vai alterar, de fato, a concentração no tanque. E o modelo para isso, o nosso modelo de equação diferencial, é bem fácil de entender, porque essa taxa de... a taxa de variação de sal no tanque nada mais vai ser do que a taxa de entrada menos a taxa de saída. Nós estamos falando aqui da concentração de sal. Agora, se a gente pensar um pouquinho, olha só, o que entra? A taxa de entrada é... nós temos 1 quarto de grama de sal e 3 galões por minuto. Então, é 1 quarto de grama vezes 3 galões por minuto. E a taxa de saída? Nós temos, então, uma quantidade que é de T, no instante de saída T, dividido por 100 gramas por litro, vezes 3 galões por minuto. Então, para a saída, nós temos que considerar a quantidade do tanque. Bom, então, o modelo nosso fica Q' derivada da concentração, que é a quantidade de sal no tanque, então, a taxa de variação da concentração no tanque é 3 quartos menos, então, aqui a gente fica 3 sobre 100 vezes Q. E, no tempo zero, a concentração inicial era 50 gramas. menos, um modelo simples, tem bastante, digamos assim, simplificações no modelo, né, mas um modelo simples, uma EDO do tipo que facilmente a gente consegue resolver, primeira ordem, mas aqui, a nossa ideia então, a gente pode usar o Maple para resolver e é o que a gente vamos fazer agora, então, vamos tentar passar esse problema lá para o Maple, então, qual que é a EDO, né, então, vamos lá, eu acho que eu vou manter o Q, também, eu já coloquei aqui o programa, carreguei já o DE Tools e o Student Numerical Analysis para a gente começar a fazer os nossos problemas, bom, então, vamos passar a equação, vou chamar, então, de EC1, EC1, então, como é que é a nossa anotação, DIF, vou manter Q, até Q maiúsculo, tá, Q é de T, vírgula T, então, esse daqui é o nosso Q', né, Q' ficou igual a 3 quartos menos 3 sobre 100 vezes Q de T, então, essa é a EDO, condição inicial, nem precisa, né, já vou direto, Dissolve igual X1, vírgula, vou colocar a condição inicial aqui dentro, então, nós temos Q de 0 igual a 50, deixa eu ver onde está o que eu errei aqui, o PVI tem que colocar a chave ou o cochete, pronto, tá aí a solução da EDO, tá, mas o que, tudo bem, a gente pode fazer uma análise direto olhando para a solução, faz T e para infinito e a gente obtém a resposta inicial, o que vai acontecer com a concentração do tanque quando o tempo passar? Quando T vai para infinito, E elevado a menos 3 sobre 100T vai para 0, então, esse termo vai para 0, então, a concentração vai para 25. Isso também ficaria claro se a gente fizesse aqui o campo. Quem que é a nossa F, né, f de TQ é 3 quartos menos 3 sobre 100 Q. Ou seja, quem é o equilíbrio? Quem anula esse campo? Se a gente fizer isso igual a 0, isso aqui vai dar exatamente Q igual a 25. Então, Q igual a 25, 25 gramas de sal é a nossa solução de equilíbrio. Então, o que acontece com o problema? Se a gente fizer, então, o campo de direções, esse agora está fácil de fazer até temos aqui uma, podemos rabiscar aqui, né, uma, uma, um gráfico que a gente já sabe o que está acontecendo, né, porque E elevado a menos T decresce, só que a gente tem um um valor de equilíbrio aqui, 25. Então, nós começamos aqui, então, vou colocar 0, 25 e aqui 50. Então, começamos com uma condição, com uma concentração inicial de 50 gramas de sal e a gente percebeu que quando o tempo passar vai decair exponencialmente para 25. E não é difícil ver que se a gente começasse com uma concentração inicial no tanque 0, a concentração começaria a subir, subir até atingir um o equilíbrio 25. E a gente pode, então, fazer o campo de direções no Maple para ratificar, né, essa nossa análise. O problema foi mais simples. Então, vamos de plot equação 1 aqui, a nossa variável agora é q de t. Vou colocar t igual a 0 até colocar 50. q também de 0 até 50. Vamos marcar a nossa condição y que de 0 igual a 50. Deixa eu pronto. Faltou a condição inicial, então, entre colchetes. vamos carregar de novo. Tá aí. O campo de direções indicando mais ou menos o que a gente imaginava para esse problema. Então, a concentração de sal vai, então, convergir para uma concentração limite de 25. Então, a gente viu que se começasse com uma concentração acima, uma concentração inicial acima de 50 obteríamos a solução decai até a solução de equilíbrio 25. Se começasse com uma concentração abaixo de 25, essa concentração cresce até um equilíbrio. Então, esse é o modelo que o livro propõe. É um modelo bem protótipo, serve para outras situações. Inclusive, também, é uma situação muito parecida com o resfriamento de um corpo, a temperatura de um corpo. Uma ideal de primeira ordem, provavelmente já foi estudado isso no primeiro curso, mas a temperatura do corpo vai convergir para a temperatura ambiente. Então, se você está com o corpo abaixo da temperatura, por exemplo, uma xícara de café, você coloca ela abaixo, coloca ela em cima da mesa e a temperatura do café está acima da temperatura ambiente, ela vai decrescer para a temperatura ambiente. se estiver abaixo da temperatura ambiente. Por exemplo, se você estiver tomando café ao lado de um vulcão, provavelmente a temperatura fica maior e o café vai, então, crescer para a temperatura vai crescer para a temperatura do ambiente. É um comportamento parecido. Bom, o outro problema também que é bem explorado é o crescimento populacional. Vamos pegar aqui, então, mais um probleminha. deixa eu arrumar aqui. Pronto. Então, o problema é colocar aqui como 3. Então, suponha que uma determinada população tenha uma taxa de crescimento que varia com o tempo. Inicialmente, nos problemas populacionais, a gente suponha que essa taxa de variação é fixa, esse crescimento depois estuda um crescimento que varia com o tempo. E que essa população satisfaz a equação diferencial. Eu vou pegar aqui uma equação diferencial, y' igual a 0,5 mais seno t vezes y sobre 5. Vou colocar até o 5 para cá. Então, uma das primeiras hipóteses é que a variação da população é proporcional à população. assim como a gente fez na aula passada que a força contrária à força peso, a força de resistência do ar é proporcional à velocidade. Uma hipótese da população seria essa, que o crescimento da população é proporcional à população. Aqui nós temos uma proporcional entre aspas que está variando com o tempo. E aqui ainda nos modelos mais interessantes a gente teria uma taxa de, digamos, de predação. Seria menos um termo aqui. Que provavelmente varia com o tempo também. Então, vamos brincar um pouquinho. Se a gente pegar então começa com uma população uma condição inicial 1 vamos ver o que acontece com o comportamento dessa população dessa equação. Ou seja, vamos digitar no Maple e olhar o retrato de fase sem até mesmo pensar em resolver a solução em encontrar a solução. Então, vamos lá. Aqui 2 Diff vou colocar y de t vírgula t então esse é o y' igual vamos lá 0.5 menos vou usar daqui seno y de t y de t sobre 5 então essa é a equação vamos olhar para o gráfico vou fazer aqui então o campo de direções copiar lá de cima o comando para ficar mais fácil então plot x2 y de t vamos manter o mesmo intervalo só precisa a gente muda e a nossa condição é y de 0 igual a 1 olha só que interessante então veja só olhando para a nossa condição inicial né então começamos com uma quantidade de y de 0 igual a 1 esse 1 poderia ser por exemplo uma mil habitantes proporcionalmente né o que acontece se a taxa de crescimento é essa é esse modelo de equação a gente vê que a população começa a crescer vai dando umas osciladas porém cresce 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 e chega o momento que ultrapassa até os habitantes da China né ou da Índia ou seja cresce e cresce rápido né 40 ele já está ali com 50 né então é um um problema que na prática né não acontece precisaria ter uma outra taxa que que faz uma espécie de predação uma taxa de digamos assim né fenômenos naturais que acaba indo fazendo o controle populacional e tudo mais é mas vamos então antes mesmo de resolver tentar calcular agora uma solução aproximada vamos pegar então sei lá o range cuta tentar avaliar essa população por exemplo no tempo t igual a 30 30 ou qualquer outro tempo vou colocar aqui x2 então nossa condição é y y de 0 igual a 1 no método numérico não precisa colocar o entre chaves né vamos então estimar esse valor t igual a 30 vamos colocar ordem 4 então deu um valor aproximado 3 ponto 903 vamos então tentar o euler o euler tem a mesma a mesma a mesma a mesma dinâmica né só que o euler não tem submétodo dá uma olhada nos valores vamos tentar mais alguns alguns métodos antes da gente discutir vamos então fazer o o adams então vou usar o o initial value em problem é que 2 y de 0 igual a 1 nós vamos t igual a 30 método de euler aqui tá olha output plot vamos plotar o gráfico do euler pra ver o que ele tá arrumando dá uma olhada o erro que se comete é o euler eu só deixei olha eu só copiei o problema e colhei olha só o que justifica o tamanho do erro que nós estamos tendo olha como foge no 30 você vê o range cuta vamos pedir pra ele pra ele pra ele plotar o gráfico olha o range cuta tem um erro ainda pior abaixo tá vendo no 30 temos um erro ainda maior a gente vê pela solução nós não calculamos a solução mas a gente vê que olha pra ter igual a 30 esse valor estaria alguma coisa próximo do 20 vamos aqui tentar fazer uma né então o range cuta muito abaixo o euler muito acima né vamos tentar o adams vamos tentar o adams pra ver o que acontece adams vou tentar o bashport vou tirar o plot pra gente pra que ele nos dê a solução 35.07 é uma melhoradinha no erro né ainda tá longe né de algo aceitável né e aonde tá o problema mas olha só vou tentar o molton errou mais ainda tá e aonde e aonde que tá o problema a discussão da aula passada provavelmente nós estamos num problema numa situação onde o método não tá conseguindo acompanhar o crescimento da solução e mais né a nossa equação o nosso modelo embora a gente tenha um quociente aqui multiplicando a y de t né ó y linha igual a menos 0,5 sendo t y de t ainda é uma uma equação linear nós não estamos num comportamento não linear né então pra você ver os métodos numéricos são métodos poderosos mas é preciso saber ter uma uma digamos assim uma experiência muito grande muita teoria qualitativa um aprofundamento grande pra saber qual usar da maneira como nós fizemos o livro não propõe que a gente resolvesse esse problema utilizando o método dos numéricos mas nós estamos fazendo isso de alguma forma assim meio que a esmo então a questão é nós pegamos um problema e talvez alguma instabilidade numérica o que está ocasionando esse erro tão grande o que eu quero colocar nesse momento devido a esses o ponto de vista que eu quero colocar é que houve muita melhora em métodos tem o range de puta melhorado tem vários outros métodos tailor que podem ser utilizados pra fazer cálculo numérico de soluções de DO então métodos numéricos é basicamente uma área a parte análise numérica uma área da matemática que tem muito a ser estudado o dissolve ele tem o próprio comando que a gente pode pedir olha dissolve vou colocar aqui vou pedir pra ele resolver a equação 2 vou colocar o PVI é que 2 vírgula y de 0 igual a 1 tá aqui ele vai vamos ver se ele resolve a solução se ele resolve o problema resolveu então tem uma solução analítica pra esse PVI tá aqui vamos calcular a solução exata já que tem uma solução analítica ou seja vou colocar T igual a 30 né ou nós estamos brincando com 30 né não calculou então vou pedir pra ele vou dar um eval F ele avaliar não também também não calculou tem que digitar certo se não não vai agora sim olha olha a solução exata entre aspas né só com o erro de truncamento 16.95987551 então algo em torno de 17 16.9 a solução exata então o o a solução exata né que a gente tem é esse valor aí 16.95 16.95 por aí vai o que eu quero apresentar é o Maple ele tem uma dentro do dissolve então dissolve vou colocar aqui então o pvi ec 2 vou colocar a condição inicial y de 0 igual a 1 então essa daqui é a minha solução ele vai me dar a solução pronto já tinha calculado mas eu posso pedir ao Maple que ele faça uma rotina pra resolver essa essa EDO então eu digito assim numeric e faço tipo ele aplicar no t igual a 30 então nesse momento ele então é uma rotina então por isso que eu digito dessa forma numeric tá poderia colocar e aí eu digito aplicado né essa rotina aplicada no ponto 30 que é t igual a 30 agora ele nos deu a solução muito próxima errou uma duas três quatro uma duas três quatro ele cinco ele foi errar na sexta casa decimal na sexta casa depois da vírgula tá então assim ele encontrou um método ele usou um método melhorado então o que ele está usando aqui quando eu escrevo numeric ele está usando por default o método que chama um tipo de método de range de cuta melhorado então os métodos o que eu quero destacar é que os métodos que a gente estudou para a IDO são métodos introdutórios métodos mais poderosos podem ser obtidos aprofundando o estudo dos métodos numéricos para a IDO outros problemas que a gente pode explorar também sem dúvida nenhuma os métodos numéricos traz um ponto de vista bem interessante mas também o mais simples possível que é os campos de direções também ajuda muito a gente entender algumas equações uma delas está logo no início do livro que eu quero colocar aqui para a gente também dar uma olhada no retrato de fase e também chamar atenção para problemas não lineares então o quarto problema que eu quero propor é y' igual 4t menos t³ dividido por 4 mais y³ como que resolve essa ideia essa dá não dá para resolver eu vou deixar aqui até como um exercício tentar usar a separação é separável dá para jogar para lá e integrar só que a gente vai chegar em uma solução explícita e o porquê a gente vai ver agora no campo de direções lá no Maple vamos então para o Maple fazer o campo de direções dessa IDO então vou colocar aqui 3 vou digitar IDO dif yt então esse aqui é o nosso y' é igual vou colocar assim abriu parênteses 4 vezes 4 vezes t menos t ao cubo fechei o parênteses dividido por 4 mais yt mais yt elevado ao cubo elevado ao cubo y' igual a 4t menos t ao cubo ele inverteu ali tá 4 mais yt de t ao cubo vamos lá deeplot deixa eu só copiar aqui de cima para não digitar tudo copiar aqui o deeplot então vou colocar x3 é yt vou fazer t vou colocar menos 20 até 20 y também de menos 20 até 20 vou tirar a condição inicial porque eu não ainda não resolvi não tenho uma ideia só quero ter um indício de como que se comporta essa solução dá uma olhada no campo de direções bom me parece que temos alguma coisa girando aí né me parece que alguma coisa está interessante por aqui então eu vou diminuir um pouco tá vendo aqui que as coisas começam né ó parece que temos uma espécie de soluções né que vão girar em torno desse centro então eu vou aumentar um pouco vou colocar aqui menos 3 até 3 e o y também eu sempre gosto de deixar eu gosto inicialmente sempre de deixar com a mesma mesma grade melhoramos um pouco a visão né dá uma olhada agora parece que ficou mais claro o que estava acontecendo olha só olha só aqui parece que temos um ponto aqui parece que temos outro ponto e que as soluções aqui olha o campo onde eu estou com o mouse vamos seguir as flechas aqui elas vêm e encontram um outro pedaço aqui mas olha essa aqui dentro ela vem então é como se a gente vamos pegar um ponto aqui em cima tudo indica a solução vai fazer uma espécie de caminho aqui por cima se a gente pegar um ponto aqui por baixo ou seja ao que tudo indica temos uma solução periódica aqui e uma outra solução periódica aqui e que as soluções vão de alguma forma numa vizinhança fazer uma espécie de de óculos né um comportamento vamos pegar aqui uma condição inicial então vamos pegar por exemplo y de zero igual a zero tá certo? y de zero igual a menos um y de zero igual a menos dois então temos um comportamento um tanto quanto uma espécie de que na verdade não é bem uma solução periódica porque a gente vai ter duas opções isso está claro se a gente tentar resolver integrar essa equação nós vamos ter uma solução explícita integrando aqui tem três vai passar para a ordem quatro então vamos ter possivelmente soluções mais e menos e olha um comportamento bem estranho bem diferente do crescimento decrescimento aqui não cresce oscila uma hora decresce pega essa solução ela começou o tempo passou começou a decrescer depois começou a crescer chegou num 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 máximo depois decresceu atingiu o mínimo chegou cresceu então não é um típico um comportamento de uma solução que não cresce para sempre não decresceu para sempre e é um e o comportamento se dá de alguma forma devido a é um tipo de equação digamos assim que exige um pouco mais de teoria para entender para ser uma equação não linear esse termo ou seja o que é ser não linear só para lembrar esse termo y elevado ao cubo é o que deixa esse retrato de fase digamos assim mais sofisticado bom então eu acho que de o maple dá para a gente ter uma uma boa noção e eu eu quis colocar esse esse exemplo né pois o livro coloca essa esse retrato de fase lá no livro então eu acho que deu para ter uma noção o que dá para fazer com o maple agora nos problemas do livro acha isso acha aquilo acha a solução tenta resolver numericamente o que eu gostaria de falar só para ainda no comando dissolve é que o dissolve também resolve um sistema a gente ainda pode resolver nós podemos resolver sistemas de EDOs basta a ideia é a mesma só que eu eu só gosto de escrever separado então por exemplo se eu escrever eu vou escrever aqui um sistema system1 sis1 igual agora aqui eu coloco duas EDOs só que eu preciso ter bem na minha mente por exemplo que tipo de sistema eu quero né então o que é um sistema eu tenho uma duas EDOs que de alguma forma geralmente se acoplam né tem algum tipo de acoplamento por exemplo eu posso fazer o sistema DIF x de t vírgula t então esse aqui é o x linha então x linha igual a uma outra variável y y de t vírgula e agora só que esse y de t também tem uma derivada igual por exemplo a menos x de t pronto fiz um sisteminha de EDO basicamente x linha igual a y y linha igual a menos x não foi à toa que eu escolhi esse porque esse a gente já sabe a solução né seno e cosseno posso colocar aqui por dissolve sis1 deixa eu ver aqui pra sistema a gente tem que colocar como tem duas equações né aí tem duas opções né eu já já vi muitas a gente pode colocar na definição aqui do sistema colocar a chave ou o colchete ou pode colocar aqui tá aí podemos colocar a condição inicial vou colocar por exemplo ic vou colocar aqui a condição inicial ic vou colocar ic1 colocar por exemplo x de 0 igual a 1 vírgula y de 0 igual a 0 e dissolve tá aí x de t coseno t x de t igual a coseno t y igual a menos seno t problema de valor inicial então o dissolve também resolve é temos que usar o colchete ou a chave também dá certo tá e dissolve x1 posso pedir fazer o que a gente tinha discutido anteriormente numeric vamos colocar por exemplo no ponto 1 ele resolve o sistema numericamente com o range curta melhorado porque que eu quis colocar isso pra fazer a observação que o os métodos numéricos a gente pode fazer resolver pra sistema toda a gente sabe que uma EDO de ordem qualquer EDO de ordem mais alta pode ser escrito como um sistema de primeira ordem então o argumento que a gente fez pra usar os métodos numéricos também se aplica pra sistema basta que por exemplo a gente faça por exemplo o Euler qual que era o Euler o Euler era yn mais 1 igual a yn mais h fn basta agora a gente pensar que o y' igual a f de ty é o y é um vetor de funções de t e a f também f de ty é um vetor com componentes então essa equação aqui deixa eu só colocar k aqui isso tá não ficar o mesmo n k então aqui o n agora é o passo e não a dimensão né tá então basta que a gente olhe pra essa equação pra essa e pra essa rotina né pra esse método numérico onde o y yn e fn e o h o passo h agora também são vetores tá então os métodos numéricos também dá pra ser aplicado em sistemas e qualquer equação de ordem mais alta pode ser colocado numa equação de uns sistemas de primeira ordem então o maple nos dá também uma uma solução pra sistema e também dá pra fazer isso numericamente achando aqui agora usando o comando dissolve porque que eu já tô colocando isso porque eu quero olhar pro futuro né a gente já discutiu os métodos numéricos vimos mais ou menos como funciona vimos que o maple dá uma solução melhorada pros métodos então os problemas que a gente precisar usar numericamente a gente vai usar os métodos digamos assim melhores possíveis que estão disponíveis no que o maple pode trazer pra gente então pra finalizar eu quero fazer um problema vamos tentar resolver esse daqui esse daqui eu inventei não achei no livro então o problema é esse aqui vamos lá ec então nós estamos na ec acho que ec4 vou colocar o seguinte y' igual a e e elevado a t ao quadrado y' igual a e elevado a t ao quadrado vamos dar dissolve ec4 esperava alguma coisa diferente não elevado a t ao quadrado não dá pra integrar então é o tipo de equação que ele deu uma resposta aqui tá usando alguma alguma coisa que a gente precisaria tentar entender melhor o que ele tá fazendo vamos colocar implicit pra ver pra ver o que ele fala não muda a solução não tem uma solução implícita tá mas é o tipo de solução que nós não temos uma opção a não ser numérica vamos vamos então por exemplo calcular essa x4 vamos estimar um ponto sei lá calcular em t igual a zero então y de zero igual a zero vamos colocar a condição inicial y de zero igual a zero não y de zero igual a um numéric no ponto t igual a um deixa eu ver o que aconteceu tá ele queria a chave tem que colocar o pvi entre chave no numério ou entre o cochete então nós estimamos a solução dessa e de zero vou até estimamos a solução dessa e de zero no ponto t igual a um aqui tá o valor 2.46 vamos mudar para o ponto t igual a 2 17 mudar para o ponto 3 1445 o que a gente conclui pelo menos a princípio que tá crescendo pelo menos o método tá crescendo as soluções parecem que crescem né colocar no ponto menos 1 colocar no ponto menos 2 né então lá o que tudo indica vem crescendo estimar no ponto zero que é a nossa condição inicial né y0 igual a 1 então esse é um típico exemplo que a gente teria que fazer numericamente não podemos calculá-la não dá para calcular essa integral através de funções elementares vou terminar então com t igual a 1 vamos tentar ver com o Euler vou pegar aqui só tem que tomar cuidado que os comandos mudam né vamos ver com o Euler se a solução fica muito longe vamos lá X4 y de 0 igual a 1 t igual a 1 vamos ver se ele consegue não foi até bem né vamos ver o é que 4 y de 0 igual a 1 t igual a 1 melhorou melhorou um pouco né o Adonis chegou mais perto vamos ver o campo de direções vamos pegar aqui o The Plot copiar e colar vamos então nós estamos no ponto 1 né então eu vou colocar t igual a menos 5 até 5 y igual a menos 5 até 5 isso aí né y de 0 igual a 1 dá uma olhada no no retrato de fase de fase juntamente com algumas tentativas nos métodos numéricos nos dá uma ideia de que a solução é cresce e o método tá parecendo que não apresenta uma instabilidade numérica e perceba que esse problema a gente não sabe uma solução então as questões numéricas aqui foi importante e bom agora vocês tem motivo de sobra pra se divertir né pode pegar o livro pegar o exemplo que você achar mais interessante discutir esses temas e dá pra brincar bastante agora dá pra se divertir o final de semana inteiro aí com o Maple e o livro de Ederó